O voto é uma conquista nossa e não podemos desvalorizar isso. Não pense que o voto seja obrigação. Não, ele é uma necessidade. Faça sua voz ser ouvida. É por meio do voto que escolhemos os caminhos da nossa cidade, estado, do país. Mas não deixe de ir às urnas. A mudança começa pela gente. Saia de casa, vai votar, não fique de fora. Faça com que sua voz seja ouvida. Lembre-se que nem sempre foi assim. O voto é uma vitória do povo. Vote. Eu escolho votar. Essa é uma campanha do Grupo em Tempo.